Agora, só para resumir aqui, um acorde é um acorde básico, então vamos botar aqui acorde básico, é uma tríade, ou seja, tem três notas construindo um acorde Já o acorde avançado, ele tem a nota, ele tem a terça, ele tem a quinta, agora ele tem a sétima, ele tem a nona e assim por diante Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso adivinhar essas notas? Não adivinhar, mas descobrir essas notas Fazendo a contagem, nota base é igual a primeira nota do acorde, para lembrar também, vocês precisam contar as notas usando apenas as da escala Tranquilo? Nunca fora da escala, senão vai ficar afinado, como a gente costuma falar, fora do campo harmônico Campo harmônico, rapaziada, ele está literalmente, ele está muito ligado, ele está intrinsecamente ligado à nossa escala musical que a gente escolheu Então é muito importante que vocês sigam a escala musical para manter os acordes dentro do mesmo campo harmônico Campo harmônico é como se fosse a escala musical dos acordes, basicamente isso Tudo que soar fora do campo harmônico vai soar fora da escala e assim por diante, está tudo interligado Então, para não ter mais dúvida, sempre segue as notas da escala E aí você vai contar as notas 1, 2, 3, 3 é a terça, 4, 5, 5 é a quinta, vocês já sabem disso Assim como a sétima é a sétima e a nona é a nona, vocês já estão ligados Então é basicamente isso aqui, resuminho aqui, para vocês fazerem esses acordes mais avançados Beleza? Beleza!